Tãozinho com amendoim, barulhos de quebrando coisa, eu pensei alguém tá chegando aqui, mirador pedra volada Bom dia, boa tarde, boa noite, campinzão foi da hora, tranquilo, só sapo e perereca e grilo E ninguém mais passou ali por cima depois que eu dormi, bom, quando tava dormindo também não vi né, mas eu creio que não Agora aqui ó, pãozinho com amendoim, cafezinho, esfriando um pouquinho ali que deixa eu dar uma fervida Da hora Agora, o destino de hoje é passar em Barrancas de Delcobre que tá a 40km daqui E aí seguir pra Choix, são quase 200 e poucos quilômetros de estrada de chão Não sei se eu chego lá hoje, são 8 horas agora mais ou menos Quero sair daqui no máximo às 9 e ver se consigo fazer render esse dia aí Porque a estrada é só curva daqui até lá, parece a Serra do Rio do Rastro emendada uma na outra assim De tanto cotovelo que tem, subindo e descendo, vai descer na Barrancas de Delcobre, vai subir do outro lado e vai subindo e vai descendo É... a cidade lá tá 229 metros, aqui eu tô a mais de 2 mil, então tem uma boa descida aí E com algumas subidas no meio do caminho ainda, então vai ser bem legal a estrada Acho que assim, muita coisa pra ver não vai ter porque Barrancas de Delcobre são mais mirantes pra ver a parte do vale e assim E acho que é isso, vai ser mais estrada e... E é natureza Lá naquele lado tem um risco meio esbranquiçado, não sei se dá pra ver, se não der, azar Mas lá tem um risco branco, quer dizer que tem uma... um trilho subindo lá pra cima Porque lá do outro lado passa a rodovia E aí, ontem já depois de ter deitado ali, bem tranquilo, eu escutei esses barulhos de quebrando coisa Eu pensei, alguém tá chegando aqui E aí parei, fiquei só ouvindo O barulho parou E ele vinha dali Só que ali, uns 50 metros pra lá Subiu um carinha aqui agora há pouco Quer dizer que também desce gente ali pra baixo Porque ali tem algumas casas, tem... Creio eu que são indígenas Porque as pessoas que eu vi aqui em cima tem uns traços bem indígenas mesmo Não tem traço do mexicano comum assim E são casinhas bem simples Acredito eu que são indígenas Aqui, acredito eu que já não tenha mais tribos igual no Brasil lá Que ainda estão totalmente fora de contato com o homem branco Isso aí, terminar mais o café aqui, o segundo Porque tá frio ainda Ainda tá uns 5 graus E enquanto isso dá uma esperadinha pra dar o sol uma levantadinha, esquentadinha E daí vamos pra estrada Vamos tentar ligar então, pra ver se pega Tá aí ó, a bateria tá no sistema Só que ultimamente ela não tá nem ligando Ela não tá mais carregando Então, não a plena carga E tá difícil até de carregar só o banco de um powerbank que eu tenho ali Aí tem que trocar ela de qualquer jeito É... Vou andar no pedal agora pra vocês verem como é que é No frio Não tá nem afogador puxado, nada Aquele dia que ela reinou lá e que deu umas 20 pedaladas Foi o único que foi difícil de pegar E daí, depois disso Bateu Pegou Só que não pode deixar morrer Quando tá frio Se não pegar na primeira, depois tem que dar umas pedaladas a mais Nossa, barulhinho Redondinho Com ela frio, tudo E aquele barulho, sei lá Talvez era algum Alguma montagem Fora de padrão Que tinha sido feito de fábrica E acabou ficando ruim E se bem que O cara também montou o comando de volta Na base do Das martelada Que eu acho que não é o correto, né Aquilo ali tem um jeitinho pra colocar Se não pode estourar os rolamentos Mas, sei lá o que que deu O interessante é que parou de fazer o barulho E por enquanto tá tranquilo Então Vou ver se Compro pelo menos os rolamentos pra levar de De reserva Se der BO Mando sacar o comando Troco os rolamentos E tacamos pra frente Já que essa moto tá com 43 mil e 358 quilômetros Até o Brasil Ela deve rodar ainda Talvez uns 25 mil 30 por aí Não acredito que Se der problema nos rolamentos Eu trocando Venha dar problema de novo Antes de chegar em casa Porque depois que ela chegou no Brasil É aposentadoria pra ela Talvez vai ser ligada lá Uma vez ou outra Só pra Pra funcionar o motor aí Mas não que vai ser usada Vai ficar lá De efeito decorativo Estava dando uma olhada ali no GPS Até Choix São 263 quilômetros Não sei se eu consigo fazer hoje Porque são 190 Estradas de chão E É muita curva E também Tá vendo que o desnível Até lá São 2300 metros E lá está 329 metros de altitude Então Aqui eu tô A 2640 metros Fazendo essa conta aí O que justifica o frio Todo aí a noite Hoje eu consegui dormir legal Porque eu usei aquela Tem uma meia de lã De lã merino Uma meia bem grossa Que nos outros dois dias ali Dei uma sofridinha Com frio nos pés Porque tava sem aquela meia Mas aquela meia resolve Resolve legal É só colocar ela Quando o pé tá quente ainda Quando tira da bota Só usa aquela meia lá O pé nem esfria Se esfriar Daí ferrou Demora pra esquentar Legal O portão tá fechado Vamos ver se dá pra Vazar por outro lado ali Ou parece que é só levantar Apareceu um cara ali Pra abrir o portão Mas ele queria me cobrar Pra sair Aí eu expliquei pra ele A história Que eu cheguei ali Quatro e meia Que desci até lá Que não descia a pé Não fui até lá tomar banho E aí perguntei Como é que faz Pra galera Tem que descer a pé até lá Ele falou que não Que tem um pessoal Que leva a galera De caminhonete Até lá embaixo Então Aí ainda É mais ou menos Porque tem que descer A pé até lá E voltar É um desnível De 330 metros Até que É estacionamento É loucura Se fosse pra fazer a pé Não valia a pé não É nem a pau E aqui vai ser o dia todo Com Umas curvinhas assim E também O visual promete ser legal É tudo em montanhas Tipo essa E algumas bem maiores também Aqui tinha internet 3G Sentei aqui Fiquei quase duas horas Na beira da estrada Atualizando as redes E escrevendo o diário de hoje Lendo os comentários aí Do YouTube E agora vamos pra estrada Sem parar mais Porque hoje Também não vai ter mais internet Eu acredito Porque só estradinha de chão Por cima de montanha Onde que ia ter internet Aqui eu até fiquei espantado Que tinha Aqui é pra ser um mirador Da barranca do cobre Vamos ver o que dá pra ver Então aí Cheia de Coisas dos indígenas Artesanias Ou artesanatos É interessante E esse é um hotel E essa é a barranca do cobre Mirador Pedra volada Muito legal É um Grand Canyon Só que com mato Vamos dizer assim Então o que eu tenho Pra mostrar De barranca do cobre Eu creio que é isso mesmo Teria Umas tirolesas Por lá Por aquele lado Tem também Um teleférico Por lá Só que Não é muito A minha praia Essas coisas aí Quem sabe Se tivesse um Bang Jump Aqui assim Aí eu até ia topar E olha só Como tem lixo Lá embaixo Bom Não dá pra ver aí Né Mas é Digamos assim Que Se comparar com O Grand Canyon É quase a mesma coisa Tem as As camadas Como lá Só que aqui É coberto de mato Então Um pouquinho Diferente Ali ó Em cima dessas Coisas aqui Tem algumas Casas Que devem ser De alguns Colonos Aí Ou Indígenas Como tem aqui Essas coisinhas Aí Os artesanatos Que são Dos indígenas Aqui Que tem Bastante Aqui em Chihuahua Ainda Colheres Brinquedinhos Acabei de fazer Uma colinha Aí pela internet Pra falar Pra vocês Esse Canyon aqui Ele é Quatro vezes Mais comprido E duas vezes Mais fundo Que o Grand Canyon Lá no Colorado Dá pra ter uma ideia Então né Ele é composto Por quatro Digamos Quatro lugares Como esse aqui São Os braços De terra alta Tipo esse aqui Aquele lá Aquele lá E tem mais um outro Que deve estar lá Pra trás São os pontos Altos Onde se pode Ter uma visão Assim Desse Canyon E é aqui Que se encontram As maiores cascatas Do México Aquela que a gente Viu lá No outro vídeo E tem uma outra Também de 500 metros De altura Que eu não sabia Que era lá perto Também acho Que não é tão acessível Assim Talvez ia ter que fazer Uma caminhada Bem grande Mas Basaceate É a mais conhecida Delas E deu pra mostrar Pra vocês Ali E agora De 2.600 metros Vou baixar Pra 2.329 Lá em Choix E aqui E aqui Também É a casa Dos índios Haramuris Que são Índios originários Daqui E que povoaram Isso aqui Durante Muitos e muitos Séculos E provavelmente Que são eles Que fazem Essas artesanias Que estão À venda Aqui Tchau